Olha aqui, olha aqui, velho. Fala aí, patrão. Bom dia, bom dia. Como é que tá as coisas? Tudo na paz, viu? Tudo na paz, né? Tamo aí na rodagem. Bom dia, patrão. Boa viagem pra nós. Deus acompanha a gente. Bonito, lindo, leve som. Olha só pelo retrovisor aí o que que tá acontecendo. Tão o indivíduo mijando lá na carreira do ar. Pera aí, galera. O Felipe não tem jeito. Olha isso aqui, velho. Olha o que que tá acontecendo ali. Olha lá, olha lá. Olha o Felipe lá. Parece o Jafar aí, tá ligado? O que que foi? Felipe tá esvaziando o tanque, galera. A caveira tá o demônio. Aonde que nós vamos ter caveira? Aonde que nós vamos ter caveira? Aonde que nós vamos ter caveira, galera? Eu não sei se é sorte, eu não sei se é azar. No beco, me parece que tá dando um pouco de azar, tá ligado, galera? Bom, como vocês sabem, eu saí do beco e infelizmente o pior já aconteceu, tá ligado? Roubaram a bandeira do beco. Meu irmão não conseguiu fazer a segurança direita ali. Me parece, me parece que o Vitinho não tem nada a ver com isso, tá? Parece que ele não tem nada a ver com isso. Foram os outros moleques, só que dessa vez, cara, ninguém viu. Mas tem as câmeras do vizinho, tá ligado? Ontem eu acabei ficando um pouco chateado com isso aí, mas acabei conversando com o Felipe, eu conversei com o Binho também. Eles falaram, cara, a gente vai pegar, relaxa, fica tranquilo que a gente vai pegar. E eu sei que a gente vai pegar, então eu não tô muito preocupado com isso aí, tá ligado, galera? Não vou me preocupar muito com isso aí, porque a gente tem muito problema pra resolver, tá ligado? Essa nossa carreta aqui, ontem a gente foi subir e descer uma serra, galera. E o esfreio deu uma choradinha. A gente vai ter que dar uma ajustada naquele esfreio ali a hora que der também, aqui também, tá ligado? Que agora a gente já sabe como que regula, tá ligado? Aparentemente a carga que tá aqui dentro, carregada de peixe. Depois eu abro pra vocês, pra vocês verem como que tá certinho aqui dentro, tá ligado? Aparentemente tá tudo certo. Agora são umas 9 horas da manhã, a gente deu uma descansada ontem de noite. Tava muito cansado, foi o primeiro dia de estrada, foi uma loucura, tá ligado? Felipe só roncou essa noite. Bichão parecia um trator, né? Gente. Você roncando noite de noite, cara? Mentira! Mentira, mentira. Você também, na campanha da nossa mão. Eu nem ronquei, cara. Ei, eu ronquei por acaso? Você deixou noite de molho lá até 4 minutos. Sai fora! Galera, eu não conseguia dormir, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês hoje de noite como que a gente fez pra dormir. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Foi uma loucura como que a gente fez pra dormir dentro desse cavalo aqui, tá ligado, galera? Só pra vocês terem ideia, eu dormi numa rede, galera. Numa rede, mano. Eu não sei onde que eu fui me enfiado, tá ligado, galera? Deixa eu só ver se tem água aqui. Aqui na nossa geladeira aqui, tá ligado? Aqui tá a nossa cozinha, que a gente acabou não usando ainda a cozinha aqui. Só vê se tem uma água aqui. Eu acho que a gente levou pra dentro, ó. A gente parou, compramos queijo, salames também, tá ligado? Isso aqui tudo comida pra gente depois parar e comer, tá ligado? A coca eu tô tranquilo. E tá de boa. Aqui tem um chocolate, um leite com chocolate, tá ligado? Chocolate. Que é pra gente tomar de manhã. Por acaso hoje a gente não tomou, tá ligado? Então tomamos só um café e já começamos, tá ligado? Atualmente a gente tá na rodovia, acho que Fernão Dias, tá ligado? A gente tá em Mariporã, em São Paulo, tá ligado? Paramos aqui só pra ir no banheiro, pra dar uma relaxada um pouquinho, esticar um pouco as pernas. Mas tamo na rodagem, tá ligado, galera? Vamos que vamos. Bora, Felipe. Bora, Felipe. O que tá acontecendo, Felipe? Tais dormindo, hein? O que eu posso fazer? Mexendo a caixa de ferramenta. Ô, meu Deus. Tem uma faca lá. Ah, o que que tá precisando? O quê? Tem uma faquinha lá. Uma faca? Isso aqui é uma Philips, pô? Essa aí dentro não tá dando, não? Acho que tem uma faquinha e um... Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Eu vou trazer as duas. Vamos ali, vamos ali. E o negócio tá ligado aqui? A câmera fria? Deve estar menos 16. Mas não tá gelado aqui fora, não. Não, mas tá ligado? Galera, vamos ver. Tá ligado, tá ligado? Galera, o que que acontece? Por causa da carga, a gente tem que estar... Não, tá ligado sim, pô. Felipe tá ruim já. Tá ruim, tá ligado? O que que acontece, galera? A câmera fria aqui, que nem eu falei pra vocês, ela tem que estar a menos 17 graus, tá ligado? A gente sempre tem que estar verificando se esse relógio aqui, ó, se ele tá ligado, entendeu? Agora ele tá marcando menos 16, mas ela vai até menos 20. Então tá ligado, tá com fã, entendeu? A gente sempre tem que estar verificando a câmera fria, galera, por causa da carga. Porque a carga é de peixe, então o peixe ele tem que estar numa temperatura certa, tá ligado? Se não chega no destino estragado, ele não pode. Irmão, vamos ver essa fita da ferramenta aí. O que que tá precisando de uma... Ah, eu acho que essa daqui... Não, 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 deixa eu ver a ponta disso aqui. Tá quebrada. Tá quebrada, não vai dar. Galera, deixa eu ver se eu arrumo outra pontinha aqui, tá ligado? Deixa eu ver, porque a gente precisa pra arrumar o rádio. O que que acontece? Não tá pegando o pendrive, ele tá com mau contato, tá ligado? A gente não consegue escutar uma música sequer. Aqui na estrada, galera, a gente não tem sinal de celular. É difícil ter, tá ligado? Difícil ter o lugar. Pra vocês verem como que é o... Mano, como que tá sendo essa viagem, essa doideira? Sempre tem alguma coisa pra resolver, sempre tem, mano. Sempre tem uma loucura, tá ligado? Eu tava olhando pra esses pneus aqui também, ó. Ó, tem um que tá com rasguinho mais ou menos aqui. Esse aqui já tá meio careca, entendeu? Esse aqui tá zero. Esse, esses dois aqui e esse daqui de trás. E eu tô achando que esse pneu aqui, ó, capaz de dar um problema pra nós, entendeu? Vamos ver, tomara que não. Senão a gente vai precisar ir num... Trocar o pneu, ir na borracharia aí. Vai dar um... Vai dar o demônio, tá ligado, galera? A gente vai ter que organizar as coisas aqui. Organizar tudo certo. Pegar e ralar. Porque daqui a gente vai direto pra João Pessoa, galera. Relógio, mano. Fechou. Vamos trancar ela bem aqui. Tem que subir nessa esquerda aqui só pra conferir os furinhos ali da câmera fria. Eu vou só conferir os furinhos da câmera fria ali. Cuidado, não pode... Tem que pisar nas faixas. Ó, galera, ele vai ter que subir lá pra ver se os furinhos tá tudo abertos. Pra ver se tá tudo correto, se tá tudo nos conforme. Aparentemente tá tudo certo. Tá? Pra ver se tá tudo correto, pra ver se tá tudo nos conforme, entendeu, galera? Porque se eles tivessem que avisar o Binho que não tá daquele jeito que deveria estar. Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Vamos, que nós estamos atrasados. Fechou. Bora, galera, tá tudo certo ali. Binho já tá bravo. Vambora, vambora, vambora. Mas tem hora pra chegar. Eu tô ligado. Bora, Binho, vambora, vambora, vambora. Vambora que nós temos que estar na rodagem ainda, galera. E o Binho já tá doido com nós aqui, né, não, Binho? Quero andar, né, hein? É, eu sei que tu queres andar. Vamos que vamos. Mas vai ter que arrumar tudo isso aqui agora, galera. A gente tá deixando as nossas coisas dentro desses baús aqui, entendeu? Esse baú aqui e esse baú aqui, ó. Fechado com essa chave aqui, tá ligado, galera? Aí, tá tocando, pô? Tá com falha. Tá com falha? Meu Deus do céu. Vamos, galera. Vamos que vamos. Bom, galera, também entrando aqui na rodovia agora. Estamos saindo aqui do posto aqui, ó. Isso daqui é a Ferdão Dias, é isso mesmo? Isso. Ferdão Dias, a gente tá em... Beleza, Mariporã. A gente tá sentido. Agora a gente vai passar por onde daqui a pouco? Daqui a pouco nós estamos em Minas Gerais. Minas Gerais, galera. Pois é, já andamos bastante, mas ainda temos muito caminho pela frente, tá ligado? Alô, que nois é da rodagem. Vamos que vamos. Boa noite, canturbo. Que nós poderíamos dormir numa peluquiazinha dessa aqui, né, não, cara? Pô, nós passou mal hoje, né, cara? Meu Deus, eu não conseguia dormir, que tinha dois trator do meu lado aqui. Meu Deus, cara. Meu Deus, ainda vieram fazer uma trollagem comigo. Me acordar com a mangueirinha de ar aqui, ó. Deixa comigo. Deixa comigo que eles estão ferrados comigo. Deixa. Eles mal esperam o que vai acontecer. Vamos pra rodagem, galera. Vamos que vamos. Galera, é o seguinte. A gente ligou o peixe aqui, ó. Esse é o peixe, tá ligado? Vamos conversar com os mineiros aqui pelo peixe aqui. Manda a bala, Matrão. Vamos ver. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tem algum mineiro aí? Ó, já tem três aqui, ó. Já tem três passando aí. Vamos ver, vamos ver. Ó, passou um amiguinho meu ali, ó. Do pitruque, ó. É teu amigo? Beijinho pra ti. Gordão te ama, viu? Coisa linda. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá aqui quem fala é tubarão. Tubarão. Escuta. Boa tarde, todo caçambeiro é com sujo. Todos eles têm o peixe, isso. Todos eles te comunicam pelo peixe, viu? A maioria, a maioria. Muita gente o Binho já conhece, porque ele tem muitos anos de estrada, tá ligado, mano? Muitos anos, anos, anos. Meu Deus. Ô, tu tem 18 anos de estrada, cara. Então, tá louco? Quando eu nasci, não. Eu tinha um ano de idade quando ele. Um ano de idade. Tu já tava aqui, ó. Aqui, ó. Na rodagem. Já tava na rodagem. Eu tava se tomando no cu se fuder. Caminhoneiro é complicado, tá ligado, galera? Ó. Ó, mais um aí, ó. Olha a Muriçoca, Muriçoca, que ela não sobe. Muriçoca é o modelo do caminhão? 11.13. 11.13, aquele mercenão que passou aqui. Olha a Muriçoca. E agora vem mais o caçambeiro com sujo. Caçambeiro com sujo. Entendeu, galera? Com todo respeito e todo respeito a todos os caçambeiros aí. É só na zoeira, tá ligado? Porque nós é aqui, enfim. Nós é da rodagem. Nós é da rodagem. Mas nós é da zoeira também. Tem que ser assim, Fabi. É 3.700 KM. É curso de todo mundo é, tá ligado? Pronto, hein? É grandeleiro, é grandeleiro, é geladeira deitada, é balzeiro. Aqui, ó. Nós é a geladeira deitada, galera. Aqui o nosso é a câmera fria. Então chama geladeira deitada. A limpeza, ela vem de casa, entendeu? Mas tem uns que não querem tomar banho, gente. Tem uns que passam os 10 dias sem tomar banho. 10 dias? É sério isso? É sério, moço. 10 dias? Tem uns que saem de casa com a meia branca. Entendeu? Com a meia branca de casa. Lá vem, lá vem, lá vem. E volta com a meia preta. Porque não tomou banho? E aí, rapaziada, parabéns pelo caminhão. Tá só lá lá lavadinha, tá só lá lavadinha aí, mano. Ok, mano. Fala pro caminhoneiro que o caminhão dele tá sujo. É um tiro no coração, mano. É... Porra, velho. Mas assim, ó. Tem vezes que, porra, que nem eu, eu mesmo sou pra jantar. Porque, porra, rapaz, eu quase não lavo o caminhão. E quando o vento de lavar... Quando o vento de lavar chove, vai pro ar. Só sai do pato do posto pronto. Aí eu lavo, né? Vou lá, pulo os tanques. E faz tudo. E nós vai fazer isso, galera. Nós vai lavar o caminhão. Nós vai pulir. Nós vai fazer tudo. Passar pretinho, entendeu? Deixa o caminhão filé, ligado. Quando sai do pato do posto... Tchau, Ives. Pega o venteral de água e já pronto. Já era. Ó, não foi esse aqui que te passou agora? Aê, rapaz. Já era. Achar as queijas na frente, ó quem tá. É o Titanic do amor. Essa é a nossa vida de caminhoneiro, tá ligado, galera? A gente vai assim, galera. A nossa vida, cara, é uma vida triste, beleza? A gente tem que tentar deixar ela mais feliz. É divertida. É divertida. É divertida, exatamente. Só que daí a gente consegue ver, ó, essas vistas aqui, galera. Olha isso, mano. Isso aqui não tem preço. Isso aqui não tem preço, né, cara? Não tem. Não tem, né? Assim, ó, eu, cara, sou apaixonado por isso aqui. Eu conheço várias pessoas, tal, né? Sim, sim. Vários motores. Tem muitos motoristas que reclamam disso aqui e coisa, entendeu? Mas, pô, eu dou maior valor pra isso aqui, ó. Tu faz o que gosta. Eu amo isso aqui, cara. Tipo assim, se eu ficar perto de casa, entendeu? Sim. Sem o caminhão, cara, pra mim... Não tem como. Não, cara. E aí, eu fico ruim, eu fico... Galera, é verdade, eu mesmo, eu mesmo, é tipo, mano, é minha primeira vez no caminhão. Eu nunca tinha, tipo assim, tudo isso aqui, cama, etc, etc. Galera, isso aqui é fora do normal, tá ligado? Porque é uma carretona, mano. Então, tipo assim, mano, tô muito feliz e até queria agradecer a você, Binho. Ah, agradecer mesmo, tipo, ó lá, o Camaro, véi. Ah, pega, um dia eu vou ter um desse. Eu queria te agradecer mesmo porque... Olha esse vídeo aí, tu vai ter 10. Eita, perra. Não, não, agora é sério, agora é sério, agora é sério. Eu queria agradecer ao Binho pela oportunidade, tá ligado? Porque, mano, é uma oportunidade única que tá dando pra nós. A gente tem que agradecer, mano, porque essas oportunidades, assim, não surgem do nada. Na hora que vocês quiserem, a porta tá aberta, toma aí, né? Bom, isso aí também vai depender, tipo assim, ó, da gente ter gostado. Porque, mano, eu tô gostando pra caramba. Eu tô amando. Eu tô amando, tá sendo da hora pra caramba. E também, é, tu só tá dormindo, Felipe. Tá gostando até a hora que ele vier a conta do cartão dele. Ô, eu só queria saber o negócio. Vocês pegaram isso aqui no meu cartão, cara? Sai o carro. Ô, Bito, aí tu tá ferrado com a minha cara, velho. Eu queria pagar. O Coisa falou que não... Eu emprego, galera, eu emprestei meu caro, então eu pedi pra ele pagar a conta lá, enquanto eu fui fazer outra coisa aqui no caminhão. Parece que já deu ruim, já. Mas deixa comigo, deixa comigo. Esses dois aqui, ó, tão ferradinho. Ferradinho, vocês vão ver. Tô vendo aí que tá passando mais um... Tá vazio? Tá vazio. Não, todo mundo... Não, você chegueindo lá, como é que... Não, todo mundo tá vazio, né, filho? Ô, o Bito também meteu um calote em nós, velho. Quando passarem pro meu gol, eu vou falar, tá vazio. Tá vazio? Não, agora, tipo assim, se eu for ultrapassado no EBR, eu vou falar, ó lá, tá vazio. Não interessa, não interessa. Ah, tá vazio, tá com enxerrido, ó lá, ó. Ah, tá bom. É, é. Todo mundo tá vazio, ó lá, aquele lá tá lá no meio do mato, já. Bom, galera, é isso aí. Mano, tamo no meio de Minas Gerais aqui. Que cidade que nós estamos aqui, mais ou menos? Pousa Alegre. Pousa Alegre. A gente tá chegando em Pousa Alegre agora, tá ligado? Quer dar só um recadinho assim pros motoristas, né, cara? Ah, lá vem, treta, vai, dá ali. Não, não é treta, assim, que, né, respeite mais, assim, o próximo, né, e, cara, valorize sua profissão. É, cara. Ame o que você faz, cara, que... É isso aí. Depende aí de qualquer profissão, entendeu? Isso não é só motorista, é todos, né, todos, é engenheiro, é advogado. Claro, claro, todo mundo, todo mundo, todo mundo, galera, é isso aí. Eu sempre falo isso, mano, todo mundo tem que valorizar a profissão, tá ligado? Ame o que faz, cara. Faça com amor, né, mano? Faça com amor, cara, e ame mais o próximo, é isso. É, que a gente vê cada coisa aqui nessas estradas, gente, cara. Ah, sem ajudar o próximo, né? É, é, é. Acidente de gente que não para, etc, é complicado, né? É isso aí, mano, o Binho tem a razão. É um recadinho assim, pra, né, pra galera ficar de boa, pá, e coisa, e amar o próximo e valorizar sua profissão, valorizar o próximo também. É, é verdade, cara. E... Vambora, né? Vim que segue. Viva a rodagem, cara, viva a rodagem, cara. Isso aqui eu amo, o Nordeste não tem preço, é show de bola. Eu quero ver como é que vai ser, hein? Tô ansioso pra chegar no Nordeste, que eu não vejo. Você já veio pra Nordeste? Não, nunca foi. Eu, eu, tipo assim, eu era quando eu era muuuito pequeno, meus pais um dia me levou pra, tipo, pra Natal, pipa, negócio assim, entendeu? Vamo que vamo, galera, vamo que vamo. Nós vai até onde direto agora? Ah, cara, eu quero ver se eu atravesso o Belo Horizonte, viu? Meu Deus, rapaziada, nós vai cruzar a viada. Quer coisa, deixa comigo aqui que... Ah, deixa comigo que eu tô, eu tô só, só tô de olho, só tô de olho. Meu vô era caminhoneiro também. O teu vô não era pedreiro, véi? Não, é que... O meu vô dele era pedreiro. Agora é caminhoneiro? Ele foi sargento do exército também. Ah. Não, foi tudo. Foi tudo. Tô achando muito Miguel do Felipe, entendeu? Vamo que vamo, galera. Vamo que vamo. Perdi o chinelo, viado. Cadê o chinelo, viado? Cadê o chinelo? Ô, dá meu chinelo aí, cara. É, vamo, dá um pouco. Não, você não vai usar pé, velho. Galera, chinelo. Felipe, fui na estrada. Cala a honra, véi. Ô, não... Vou ter que comprar outra ali dentro. Ô, faz o seguinte, deixa aí de novo aí. Viado, como que ele caiu, viado? Eu não sei como que caiu. Cadê o chinelo, viado? Cadê o chinelo, viado? É, bota os pés no chão, cara. Vamo ali, pô. É, você já pôs no meu pé. Ó, dá nada, viado. Dá nada, véi. Eu vou ficar na cama, pô. Não, a gente lava ali depois na torneira, mano. A gente lava aqui, cara. Só lavar aqui, ó. Vamo deixar dar uma averiguada pra ver como é que tá o caminhão aqui, galera. Nós cheguei mais ou menos agora, mais seguido. Mais uns 200, 300 km, mais ou menos. Tava aqui em quase Montes Claros mesmo, já. Ó o caminhão do Madeiro. Que da hora, véi. Pô, podia deixar uns negocinho pra nós aí, né? Uns hambúrguer, né, Madeiro? Meu Deus, galera, o que que acontece? Ó o Felipe, véi. Mano, eu vou falar pra vocês, véi. A gente tá entrando no caminhão, mas a gente não está deixando o chinelo dentro do caminhão, tá ligado? Em cima do caminhão, no último degrau, tem um lugar pra você deixar o chinelo. Que é onde o meu chinelo tava. Não sei se vocês viram, tá ligado? Só que o Felipe, ele foi deixar o chinelo dele lá, tá ligado? E aí o chinelo dele voou na estrada, tá ligado? Família, ele só deu conta agora que ele foi descer do caminhão e ele falou. Ah, véi, cadê meu chinelo? Só tinha um pé lá, tá ligado, véi? Olha como é que ele tá. Olha o chinelo dele. O chinelo dele caiu, véi. Eu vou mostrar pra vocês, véi. Meu Deus do céu, esse caminhão também tá todo sujo, véi. Eu vou mostrar pra vocês onde que tá ficando o chinelo, galera, ó. Tem um degrau, outro degrau e outro degrau. Aí o que que acontece? Essa porta, ela fecha e os chinelos é pra ficar aqui. Só que parece que o chinelo do Felipe, ele quis ficar lá no fundo, lá no posto, lá. Eu acho que ele ficou lá no posto, lá. Ó. Ah, é que tem outra aí. Olha lá. Ó, eu sabia que isso aqui ia acontecer, Binho. Eu sabia que ia acontecer isso aqui, véi. Tem outro chinelo aí, pô? Ó, ainda bem que o Binho é precavido e ele tem outro chinelo aqui pra ir postar pro Felipe, tá ligado? Galera, eu vou falar pra vocês. Só loucura, tá ligado, véi? Tá doido. Ó, ó a bota aqui, véi. Ó, tá caindo os negocinho já. Caraca, véi. Olha aqui. Pega aí o chinelo pra você ir, vai. Não, bota os dois, né? Meu Deus do céu, galera. Que loucura, tá ligado? Bom, a gente parou aqui no... No auto-shop aqui, parece que o Binho quer comprar uma bandeira, tá ligado? Pois é, uma bandeira que tá... Aquela bandeira ali em cima ali, entendeu? Ele quer comprar uma igual e colocar... Não sei se com o caminhão dele, não sei, tá ligado? Bom, mano, nosso escaneazão R440 tá aqui, tá ligado? A gente vai continuar seguindo viagem. Tô vendo que o negócio é longe, mano. Já passou das 24 horas que a gente tá na estrada, a gente já vai com umas 27 horas, 28 horas de viagem, tá ligado? Galera, no pau, dormindo tipo pouco, tá ligado? A gente só parou no posto de noite pra dormir, inclusive eu tava muito cansado, não consegui gravar. Meu Deus do céu, o Binho é noite, tá ligado, galera? E realmente, essa daqui, mano, tá sendo, eu acho que, uma das maiores aventuras que eu tô fazendo, mano. E ainda faltam dois dias de viagem até chegar em Fortaleza, tá ligado? É isso. Mano, pra você, como tá sendo a viagem? Tá sendo muito boa até agora, porque eu agora tô perdendo o chinelo. Jogou o chinelo preferido, meu. Jogou o chinelo preferido? Agora tá no lixo, Val. Você jogou no lixo? Eu peguei o chinelo do Felipe, galera. Ô, meu Deus do céu, vou ter que comprar o chinelo do... Vem, ô, deixa que o pai compra o chinelo novo pra você, velho. Não, mas eu quero esse jeito aí. Você é? Ó, vamos fazer o seguinte, quando nós estiver voltando, nós para lá pra ver se acha o chinelo. Não, não, eu não sei como fazer, eu gostava muito aquele chinelo. Ah, miado. Agora você é fresco, velho. Não, já faz uns três anos que eu tenho ele. Então já tava gasto, já, filho? Já deu o que tinha pra dar. Eu cobrei com o meu primeiro salário. Aquele chinelo? Ah, por isso que eu tinha um amor de creio. Ô, meu Deus do céu. Eu sabia que essa hora ia chegar. Uma hora você ia estragar aquele chinelo. Ia, ia estragar, mas... Você não imaginou que ele fosse cair da carreta? É, exatamente. Caralho. É isso, mano. Mais uma aventura. E eu, sinceramente, mano, eu espero que vocês estejam gostando, porque, mano, tá uma aventura daquelas. Um beijo, um abraço e fui. Eu, né? Uh, Why always me? Uhru-oh. E Grav stuck embalo dali. Uhru-oh. E Thought sales Kadiff. Uhru-oh. E like I am balutelli, dali, dali, dali. E, why always me? Uhru. E like I am balutelli.